O que vai acontecer com as minhas ações da BR Malls ou da Aliançonai? Quer saber? Fica no comentário no final do vídeo e descubra. Fala, abrimos! Fala, abrimos! Investidor das Arábias! E mais um vídeo pra vocês, galera! Muito seguidor meu aí tem investimentos em BR Malls, outros tem investimentos na Aliançonai e os bichos estão preocupados. Principalmente quem tem a Aliançonai, né? Que as ações vêm caindo ao longo do tempo e a da BR Malls vem subindo. Mas foi informado aí ao mercado que a BR Malls aprovou a fusão com a Aliançonai. E aí a galera fica com muito medo. Fala, o que vai acontecer com as minhas ações? Calma que eu vou explicar pra vocês. Antes de mais nada, senta pra trás de caminho no like, né? Clica no curtir, siga o canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda demais a trazer novos conteúdos pra vocês, beleza? E vocês vão estar sempre notificados aí de novos vídeos que eu vou soltar no canal, galera. Esse vídeo aqui eu vou usar como base um relatório da Levante grátis que tá no comentário fixado pra vocês, pra você baixar gratuito que tem muito mais informação lá. Então se você investe em BR Malls ou Aliançonai ou quer investir nessas empresas, vale a pena você ler esse relatório. E se você investe com o imobiliário de shoppings, também vale a pena você ler pra você se informar um pouco mais dos shoppings que fazem parte do portfólio dessas empresas, beleza? Como é que aconteceu isso, né, galera? Boa pergunta! A Aliançonai, ela tentou várias vezes, né, adquirir ou fundir, né, com a BR Malls e não tava conseguindo. Teve duas propostas negadas, né, até que eles aumentaram essa última proposta em torno de uns 13% do último valor que eles foram negados. E aí, nesse caso, foi aprovado, né, a fusão entre essas duas empresas gigantes aí de shoppings no Brasil. Empolgando! Eu vou começar a trazer alguns dados na tela pra você entender um pouco mais, né, qual a proporção dessas empresas, né, em relação ao setor de shoppings aí no Brasil. Você que gosta de fundo imobiliário de shoppings, vale a pena você olhar, né, talvez você goste até de uma ação também de shoppings, né, se for o caso de você querer investir nessas empresas. A gente consegue ver, né, que a BR Malls, somada, né, junto com Alson, né, que é a Aliançonai, a gente consegue ver que elas possuem um tamanho gigantesco, né, em comparação aos outros players. Você consegue ver o gráfico aí que eu trouxe do relatório, né, que se juntar as duas gigantes de shoppings, elas conseguem ter um tamanho entre 12 a 13 bilhões de reais, né, de valor de mercado, muito superior aos outros players que não fazem parte dessa fusão, né. Mas antes de mais nada, quem que é a BR Malls e quem que é a Aliançonai, né, você que investe em uma e investe na outra? Vamos falar um pouquinho das duas pra você entender um pouco mais, porque antes elas eram concorrentes, e agora com essa fusão elas vão ser uma família. A BR Malls, galera, ela abriu capital em 2007, possui 31 shopping centers em 12 estados e 23 cidades brasileiras, que provavelmente você já pode ter ido no shopping e era da BR Malls e você nem sabia, né. Desde 2017 a BR Malls vendeu 15 shoppings, então ela diminuiu os shoppings nos portfólios, né, pra otimizar, ter uma otimização de ativos, então ela só tá se fazendo de ativos que não são tão bons e mantendo somente, né, aquela nata, né, os ativos melhores pra otimizar os resultados. A Aliançonai, né, a Also, ela administra aí e possui participação de 38 shoppings em 5 regiões do Brasil, então também provavelmente você pode ter ido num shopping e aí era da Aliançonai, né. Então isso que é legal, né, às vezes você é acionista de um shopping, né, ou você investe em fundo imobiliário, e você nem sabe o que você vai num shopping e você é sócio, né. O que você tá fazendo aqui? Uma pausa pro... o cara que quer aparecer nos vídeos, né, bota uma melancia na cabeça, meu amigo. Olha pra lá, ó, a câmera lá, ó. Voltando aqui, né, galera, que o cara me atrapalhou, mas eu vou gravar o vídeo com o gato aqui. Esse gato é acionista da BR Mall, não pode ser, né, apareceu justo nesse vídeo. Juntando as duas gigantes brasileiras, se você pegar os 10 maiores shoppings dessas empresas, né, agora somados, né, eles vão ter um volume de venda de 10 bilhões de reais ao ano. É muita coisa. Então ela vai ser uma gigante nessa parte de shopping, tá. Se você pegar todos os shoppings do portfólio das duas e somar, você teria em torno de uns 30 bilhões de reais de volume de vendas num ano. Então, essa fusão, né, vai agregar muito valor, vai gerar muito valor pros acionistas de ambas as ações. É, realmente. Quando a gente fala de dividendos, também é um fator muito importante, porque tem muitas pessoas que procuram, né, investir em shoppings, acham que é um setor aí que não vai acabar, né, o shopping sempre vai existir, faz parte da cultura do brasileiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E procura ter a questão de dividendos, né. Com essa fusão, você pode ter um aumento de dividendos, né, e a perspectiva aí que você tem em torno de 2,1% de yield, né, na fusão aí da Aliançonai com a BR Malls. Lembrando que hoje ambas pagam dividendos, mas a BR Malls paga menos de que 1%, ou ela pagou, né, se você pega os últimos 12 meses, pagou menos de 1% de dividend yield. E a Alço 3, a Aliançonai acabou pagando menos de 2% de dividend yield. Então, essa fusão também vai potencializar o retorno pro acionista em forma de dividendos. No final das contas, galera, é bem positivo isso, né. Você aí que é acionista da BR Malls, você vai ter uma conversão pra ações da Aliançonai, tá. Então, isso daí é pra você que é acionista da BR Malls, você vai acabar tendo uma conversão pra as ações da Aliançonai, dependendo da quantidade. Essa quantidade tá descrita certinho lá no relatório da Levante. Um potencial upside das ações, se houver a fusão e já foi aprovado, né, tem upside. Então, as ações estão descontadas hoje, com essa fusão, ela tem um potencial de ganho pra você que é acionista ou pra você que quer investir. Qual que é essa porcentagem? Eu sei! Vou deixar no relatório da Levante também. Então, baixa o relatório, é o primeiro link no comentário fixado do vídeo. Então, baixa lá que você vai ver todas essas informações e muito mais informações detalhadas, né, que acabei não trazendo pra não ficar tão extenso esse vídeo, beleza? Então, é bem positivo isso, né. Então, não se preocupe, você que é acionista, você que gostou dessa fusão e também se você não gostou, comenta aí, né. Eu quero que você comente, quero que você engaje pra eu saber, né, se esse vídeo foi legal, foi interessante pra você ou não, tá? Então, não se esqueça de curtir e comentar. Lembrando que se você curtir e comentar, você vai fazer parte do sorteio que eu faço todo final de semana, né, valendo R$30 no Pix. Entra no meu Telegram também, o link tá na descrição. O link do Telegram pra você participar do meu grupo Telegram e saber se ganhou ou não, né, esse sorteio. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de baixar o relatório. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e bora rodar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho